Felipe Neto sai em defesa de Anitta e debocha de Zé Neto após discurso infeliz do sertanejo. Olá sejam muito bem-vindos, peço que se puderem deixe o like e se inscreva no canal. O youtuber Felipe Neto saiu em defesa da cantora Anitta após a funkeira ser detonada por Zé Neto durante uma apresentação. O cantor jogou em diretas para a funkeira e ainda mencionou a polêmica tatuagem que a artista fez no Anos. Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia, diz o cantor no vídeo. Nós somos artistas que não dependemos de lei Juaneta. O nosso cachê quem paga é polvo, a gente não precisa fazer tatuagem no toba pra mostrar se a gente tá bem ou não, a gente vem simplesmente aqui e canta. E o Brasil inteiro canta com a gente. Olha aqui, ó, será que tá ruim? Detonou o cantor. Felipe Neto irritado, zumba de Zé Neto no Twitter. A gente não precisa fazer tatuagem no toba pra mostrar que tá bem. Diz o cara que precisa atacar a colega de profissão pra ser notado. Tinha que ser mignon, postou o youtuber. O caso repercutiu tanto que um jornalista chegou a sugerir para o sertanejo medir as palavras antes de falar da funkeira. O tal sertanejo conservador deveria ficar esperto. Existe vídeo dele transando com fã atrás do palco, além de conversas em que mostrou o Zezinho por DM a algumas moças. Detalhe. Ele é casado e tudo isso rolou depois do nascimento do segundo filho. A assessoria dele faz de tudo pra ninguém vazar, revelou. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.